Olá! Aqui em São Paulo, o projeto Robótica com Sucata já foi experimentado por cerca de 3 milhões e 700 mil alunos da rede pública. O projeto é conhecido por promover questões como criatividade e sustentabilidade. Tudo é muito simples. O projeto constrói máquinas e objetos utilizando de materiais vindos do lixo. Mas é preciso aprender um pouco de eletrônica e programação básica. Débora Garófalo é quem teve a ideia do Robótica com Sucata. Hoje ela é diretora de inovação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Para Garófalo, o programa envolve o aluno no aprendizado de forma lúdica. Ele atingiu em 93% o combate à evasão escolar, em 95% o combate ao trabalho infantil. Nós saltamos de um IDEB de 4,2 para 5,2, que foi a média do nosso país. Além de retirar mais de uma tonelada de lixo das ruas. Mas eu sempre falo que o primordial ali foi ver essas crianças sonhando. Então foi vê-los querendo continuar e entrando em universidades como muitos dos meus alunos fizeram. A partir desse trabalho inicial, porque houve também um trabalho de autoestima. Assim, a professora despertou o olhar dos alunos para a comunidade. Então precisou todo um trabalho de sensibilização que a tecnologia trouxe para dentro da nossa sala de aula. A gente começou a utilizar muita tecnologia social, de trabalhar com aparatos tecnológicos como o celular. Começamos a tirar fotos e ali eles começaram a sair um pouco do senso comum. De falar, puxa, professora, é aqui que eu moro nessa quantidade de lixo? Não, eu quero fazer alguma coisa por isso. E aí a gente começou a estruturar esse trabalho. Mas ao mesmo tempo que a gente estruturou, eu fui dando um gostinho para eles do que era essa robótica e de como a gente poderia trabalhar. Nossa equipe foi conhecer o Centro de Inovação na Educação Básica Paulista no bairro da Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo. Aqui eles recebem alunos das escolas públicas para aulas de robótica e outros desafios. Para esta aluna de 17 anos, as aulas trazem. A autonomia, além de tudo, porque é você que faz as coisas, você cria, você tem o protagonismo, né? E a criatividade também, e fora que é uma experiência de vida que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, assim, sabe? Segundo essa professora de matemática, o projeto na prática foi importante para moldar o novo perfil de aulas, que valoriza o raciocínio lógico e matemático. Dá engajamento, né? Porque é muito melhor e muito mais divertido, né? Sou professora de matemática, todo mundo sabe que geralmente as pessoas não curtem muito, não gostam muito de matemática. E a hora que você começa a colocar outras oportunidades, outras coisas para eles conhecerem, eles percebem que não é só fazer a conta, não é só isso, que eles podem aprender mais, e que aquela base matemática desenvolve uma outra série de coisas na vida que eles estão em contato dia a dia. Robótica, né? Por exemplo. Sabrina revela o que aprendeu nas aulas e como esse aprendizado influencia no cotidiano. Como você utiliza os materiais que você tem, sabe? Disponíveis. Porque às vezes a gente tem uma coisa que a gente não utiliza mais, mas a gente pode pegar e transformar em algo novo, assim, sabe? Através da robótica. Legenda Adriana Zanotto